E a sábado, Loron Sanulo recencia mais ou menos do que o Sanulo da Dersan, Horas Timor-Leste, Polícia Científica e Investigação Criminal, captura suspeito S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D.S.I.D. o município dele. No Pesic, é a informação que a comunidade é bala, não é aquela Pesic, não há direito a acto de crime, não é suspeito Hálo Hasoruniawan. Suspeito transporta o nome do edifício Pesic, onde há a identificação horas anulou recente rua. A fonte Pesic promove a outra notícia para o Ministério Público. Entretanto, ter informação que o Pesic, suspeito viola o Código de Processo Penal artigo Atucídia 5.0.5. Maus tratos vão menor, violência doméstica, não ofensas integridade física. Napoleão Xavier, Dilma Souseti, Siemen. A Código de Processo Penal artigo Atucídia 5.0.5. Obrigado.